No programa de hoje, você acompanha a homenagem a um homem que cuidou sempre com muita dedicação e zelo pela segurança dos 55 municípios que compõem a nossa região. O deputado Emidinho Madeira agradeceu ao coronel Nelson Alexandre da Rocha Queiroz, comandante da 18ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, que está se aposentando. Com muita experiência profissional, o coronel Queiroz implantou uma gestão inovadora baseada num plano de gestão com ações e operações práticas que possibilitaram atingir o compromisso de reduzir os índices de criminalidade em toda a região. Com empenho, trabalho duro e inteligência, trabalhou sempre de forma eficiente, garantindo aos policiais militares maior segurança e capacidade de resposta nas suas operações. Com isso, reduziu consideravelmente os diversos tipos de crimes que afetam as 55 cidades da região. Parabéns ao coronel Queiroz por entregar a todos nós um lugar melhor para se viver e por tornar a PM de Minas Gerais cada vez mais um orgulho para os mineiros. Desde que assumiu o comando da 18ª Região da Polícia Militar, o coronel Queiroz sempre foi parceiro do deputado federal Emidinho Madeira. E para melhorar ainda mais a segurança pública da região, vamos acompanhar as ações do deputado federal Emidinho Madeira na área de segurança pública. Em 2019, para reverter os casos de criminalidade nos municípios do Sul e Sudoeste Mineiro, foram entregues viaturas às cidades de Carmo do Rio Claro, Campestre, Guaranésia, Cássia, Montebelo, Piuí, Alpinópolis e Fortaleza de Minas, das quais sete em parceria com o senador Rodrigo Pacheco. Neste ano, pelo fato dos recursos estarem voltados ao combate à pandemia do novo coronavírus, mesmo assim, o deputado federal Emidinho Madeira entregou viaturas às cidades de Alterosa, Nova Resende e São José da Barra. Em breve, o deputado federal Emidinho Madeira, juntamente com o senador Rodrigo Pacheco, farão a entrega de aproximadamente 30 viaturas nos modelos L200 e 4 Renault Duster 4x2, destinadas para patrulhamento rural. Este foi o quadro Fala Deputado de hoje, trazendo informação e transparência referente aos trabalhos dos parlamentares eleitos em nossa região. Legenda Adriana Zanotto